Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Vem para a Quero Quero. Numa dessas saídas, eles foram até outra residência na localidade de Costa do Sutil. E lá também renderam toda a família, além de roubar uma arma e um telefone celular, também roubaram uma caminhonete Volkswagen Saveiro, de cor vermelha com placas IVI-7321. E ainda conduziram toda a família até a primeira residência em Guarachaim da Serra, onde lá mantiveram todos sob ameaça de arma de fogo. Os assaltantes ainda utilizaram a caminhonete Saveiro para transportar os objetos roubados da primeira família, que foram 900 reais em dinheiro, 100 arrobas de fumo, 150 quilos de carne, uma arma e 5 telefones celulares. A caminhonete foi localizada posteriormente pela Brigada Militar. Os casos foram registrados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, onde a Polícia Civil segue investigando os crimes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto